A coroação da imagem de Nossa Senhora em uma das maiores celebrações realizadas na festa do Congado de Uberlândia precisou ser adiada para esta segunda-feira, viu? Segundo os organizadores, um tumulto registrado dentro da Igreja do Rosário interrompeu a festa que aconteceu no último domingo no centro de Uberlândia. Em nota, é enviada à imprensa a Irmandade de Nossa Senhora do Rosário e de São Benedito, que são responsáveis pela festa, afirmou que a confusão aconteceu no momento que a missa de coroação começava, que o capelão da igreja, Padre Fábio, realizava a missa. Segundo o comunicado, uma discussão que começou em uma das ruas próximas à igreja acabou entrando no templo. A briga causou correria e exigiu a ação de seguranças contratados pela Irmandade. A PM foi acionada, esteve no local, procuramos a polícia, mas até o fechamento desse giro, não tinha respondido os nossos questionamentos.